DJ Rio do Marley Vou jogar água no terreiro, o capoeira levantou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Jogar água no terreiro, o capoeira Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou E nasceu no interior, a dancinha do bombeiro Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo, nasceu no interior Ô coisa boa! Bota uma mão embaixo, e a outra na cabecinha Balança, balança, ao chão da pisadinha Bota uma mão embaixo, e a galera do povo volta, vem com nós! Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós chorar Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra nós dançar O tchá, tchá O tchá, tchá O tchá, tchá, tchá O tchá, 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 tchá, tchá O tchá, tchá, tchá Tchá, 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 ô toca, toca, toca o piseiro pra não dançar, ô tchá, tchá, segue o piseiro Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra não dançar, ô tchá, tchá Começa! Meu parceiro, cúmulo no soz, galera tá com nós, galera de Palmeiras Mais um piseiro do Pornal Pra você se apaixonar O amor está na hora da gente voltar, não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você, minha menina, minha domina Não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconstruir, minha menina E aí, ó! Volta, volta pro vaqueiro, volta E eu estou sofrendo, volta Perdoa tudo que eu te fiz, volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina Eu sei que tá com a ave e não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta ser minha metade Amor está na hora da gente voltar, não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconstruir, minha menina E aí, vem! Volta, volta pro vaqueiro, volta E eu estou sofrendo, volta Perdoa tudo que eu te fiz, volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Fazer de tudo pra reconstruir, minha menina Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida sem você, minha menina, minha menina Você que tá com a ave não quer mais saber Morena me escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Vou dar sem minha metade No povoado pra debaixo O pancadão do Maranhão Bora aí nessa cana Alô, parceira Fabiana do Freio, tá com nós Vai mais uma Vai mais uma Morena sacana O pancadão do Maranhão O pancadão do Maranhão O pancadão do Pronto de baixo Assim ó Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É escutar esse solinho que a novinha não aguenta É o DJ que tá mandando e a novinha não aguenta É o DJ que tá mandando e a novinha não aguenta É o Raposão que tá tocando e a novinha não aguenta É morena sacana e a novinha não aguenta É nesse solinho que a novinha senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Teresina tá com nós É escutar esse solinho que a novinha não aguenta Morena sacana É o DJ que tá mandando e a novinha não aguenta Vai, Raposão É o DJ que tá mandando e a novinha não aguenta E digito É o Raposão que tá tocando e a novinha não aguenta E a novinha não aguenta Morena sacana É nesse solinho que a novinha senta, senta Senta, senta Acento, assenta 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 É, era morador de sertão, marca de calor na mão lá no interior Mas fui morar na cidade procurar melhoras Encontrei amor, uma molena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor, e o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nem me desistir, não vou E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nem me desistir, não vou Era morador de sertão, marca de calor na mão lá no interior Mas fui morar na cidade procurar melhoras Encontrei amor, uma molena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor, e o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nem me desistir, não vou E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nem me desistir, não vou E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Mas fui morar na cidade, filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nem me desistir, não vou E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nem me desistir, não vou E porra pra ser boa, tem que ser o interior, a barra vai ser grande e a poeira leva a dor As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar, morena sacana, tá botando pra adorar Porra pra ser boa, tem que ser o interior, e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar, morena sacana, tá botando pra adorar Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, eru, povo gosta do piseiro Como é que é? Oe, eru, eru, povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Vai raposão! Arronça! Todo mundo dança, todo mundo dança Alô, barça do Fabiano do Feio Alô, Fabiano do Feio, tá com nós Vem dançar E porra pra ser boa, tem que ser o interior, a barra vai ser grande e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar, morena sacana, tá botando pra adorar Porra pra ser boa A barra vai ser grande e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar Como é que é? Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro É pra levantar a poeira como ela é nessa cara Vai! Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando Vem, vem Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeitável e desmantela Calando o furtão lá no piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, eru, eru Vai, morena sacana Vamos lançar! Alô, meu parceiro Cariri Rádio Liberdade FM Meu parceiro Cariri Vamos lançar o namorado na sacana Mais um piseiro E esse daqui é pra galera continuar dançando coladinho Morena sacana ao vivo Falando de amor Eu sou quem me ajudou ao mundo É que nunca soube amar Eru, 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 eru Eru, 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 eru E esse de te abandonar E resolver viver a vida De leve sem muita abertura E agora você quer voltar Vai ser difícil, vai ser me mudar Nem combate um dinheiro Eu vejo sua boca, falto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem combate um dinheiro Eu vejo sua boca, falto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Ódio, liberdade FM Alô, Cariri Alô, seu pedi Morena sacana Alô, meu parceiro Cariri Vai, show Pra ser apaixonado Dança pode, vai Só por favor, eru, 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 eru E decidi te abandonar E resolver viver a vida De leve sem muitas aventuras E agora você quer voltar Mas é difícil comecei a me mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Alô, Pitbull, tá marcando presença o abraço Eu falei Pitbull Bora nessa cara Especial para o homem da internet Te marcando presença É difícil E a sua esposa Sucesso E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho eu posso se dar Não tenho vergonha de ser vaqueira Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho do pé na serra Pra gente morar Eu vou pedir seu banho, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho eu posso se dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueira Tão medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho do pé na serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Menina linda, por favor, casa mais eu Vai ser um sucesso Amazel Dourado, um sucesso no seu lar São 30 anos de Amazel Dourado Eduardo Divulgações Vai ser desse bosque ao ir Será se é esse que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, não vou mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu cirurgi, eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será se é esse que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, não vou mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu cirurgi, eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Sucesso apaixonado Vem pro bezerro Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tenho sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar Jogo Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá roubando os braços Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casora e do cachorro Do menino a cara dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casora E do menino a cara dela Libera ela Tá roubando o tempo O menino sacando ao vivo Na prata de baixo Vem pro bezerro Bora, rapazão Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando? Tenho sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá roubando os braços Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casora e do cachorro Do menino a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá roubando os braços Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casora e do cachorro Do menino a cara dela Se a morena sacando É pro bezerro Vem Meu parceiro louco Tô carinho Abraçando a morena sacando É bom demais, senhor Olha nessa cana de balão de Grajaú Maranhão Vem que não é mais sucesso Sai de perto de mim E do meu coração Sabe com esse beijo O tempo a ser Eu já tô envolvido Esse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado Eu tenho senhor Tô apaixonado E a gente não se assume Quem só me procura Contra tão brigados Tá difícil morar em Coração no culpado E eu mando ela Ela mandou Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco E eu mando ela Ela mandou Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco Passando o seu corpo Vem pro piseiro Vem Isso é morena sacando Bora seu pedinho Você tem namorado Eu tenho senhor Tô apaixonado E a gente não se assume Quem só me procura Contra tão brigados Tá difícil morar em Você tem namorado Eu tenho senhor Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Contra tão brigados Tá difícil morar em Coração no culpado E eu mando ela Ela mandou Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco E eu mando ela Ela mandou Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco E eu mando ela Ela mandou Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco E eu mando ela Ela amando o outro, tô tremendo, sofrendo feito um louco, passando o sufoco Eita, é bom demais! Olha essa cara na prática de baixo, aqui tem gente boa, viu? É bom dizer, vem! Dá moçada de Palmeiras, Roseli e galera de Terezinha Eita, mais um sucesso! Eita, mais um sucesso! Amar não tava nos meus planos, não tava pra quanto mais eu encontrei Agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu aceitei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia doer, bebeu, vou, ou já tenho certeza Tira certo, vem na busca! Eu me mirei quando acertei seu bocão Tira certo, vem na busca! Eu me mirei quando acertei seu bocão Tira certo, vem na busca! Era pra você, virou o meu mundo de ponta cabeça Eu me mirei quando acertei seu bocão Tira certo, vem na busca! Eu me mirei quando acertei seu bocão Tira certo, vem na busca! Era pra você, virou o meu mundo de ponta cabeça Era pra você, virou o meu mundo de ponta cabeça Era pra você, virou o meu mundo de ponta cabeça Era pra você, virou o meu mundo de ponta cabeça cabeça Diz que borracharia! Tira certo, vem na busca! 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 Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é demais Amor, eu só quero o seu bem Se for agora, agora vai me conseguir Amor, eu quero filho seu Eu não sou qualquer gente que vai do lado Basta ver o que a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembrar da gente do seu corpo no meu Debaixo do seu ebidão Não vai saber o que fazer Quando perde, bateu e silêncio Traz o meu voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é demais Não vai saber o que fazer Quando perde, bateu e silêncio Traz o meu voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é demais E vai ver quando perde, bateu e silêncio Traz o meu voz Vai ver quando perde, bateu e silêncio 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 Vai chorar, vai sofrer e silêncio Vai chorar, vai sofrer e quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender, vai lembrar, vai doer Vai morena sacana Sucesso Alô DJ Sinistro, divulgações DJ Luca, divulgações Alô Marcelo, divulgações Os pala da mídia de Teresina, Piauí Alô Lu Moraes Um abraço pra morena sacana Sou vaqueiro do sertão Mato de um trabalhador Sou da roça, minha orgulha Não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei Hoje não quer mais viver Vou sair da sua vida Ouça o que eu vou te dizer Sou vaqueiro do sertão Mato de um trabalhador Sou da roça, minha orgulha Não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei Hoje não quer mais viver Vou sair Tá legal o prato ali embaixo Vem com nós! E vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender Vai lembrar, vai doer E vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender Vai lembrar, vai doer Eu sou vaqueiro do sertão Mato de um trabalhador Sou da roça, minha orgulha Sou da roça, minha orgulha Não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei Hoje não quer mais viver Vou sair da sua vida Ouça o que eu vou te dizer Sou vaqueiro do sertão Mato de um trabalhador Sou da roça, minha orgulha Não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei A mulher que eu amei Hoje não quer mais viver Sucesso da Morena Sacana Vem com nós! E vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender Vai lembrar, vai doer Vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender Vai lembrar, vai doer E vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender Vai lembrar, vai doer E vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender Vai lembrar, vai doer Soumusica.com Youtube É Morena Sacana Ao vivo Sucesso Alô pra galera do CD do Grau É isso aí Alô pra galera do CD do Grau Luan do Grau Ricardo do Grau Segue o Viseiro Bora nessa cara Vem do céu, vai Bora simbora, simbora, bora Quero ver todo mundo em balançar Bora simbora, simbora, bora Bora simbora, simbora, bora Quero ver todo mundo balançar Que eu sei não Vem Bora simbora, simbora, bora Mora nessa cara No bocadão do Maranhão Chama todo mundo Alô Branca Alô Branca Alô Tavispodo Da prata de cima Marcando o prazer Essa abraça Alô Mateus Chama todo mundo Pra dançar com o rock Pra dançar com o rock Chama todo mundo Prata de baixo Vem conosco, senhor Vemora Bora, bora Vemora Vemora iry Bora, bora Vemora 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 Segue o Viseiro Vemora Bora sim, bora sim, bora sim, bora, bora, quero ver todo mundo balançar, descer Bora sim, bora sim, bora, 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 bora na sacana, briga todo maranhão Bora sim, bora sim, bora, bora, quero ver todo mundo balançar, descer Bora sim, bora sim, bora, 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 como é que é? E chama todo mundo pra dançar, forró, dançar, forró, sucesso nosso Chama todo mundo, meu parceiro Cariri, Rádio, Libertade FM Chama todo mundo pra dançar, forró, hein Chama todo mundo pra dançar, forró, pedido coxo Vambora, bora, bora Vambora, bora, 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 bora Se não for diferente, não é mole na sacana Segue o Pinzero Mas o sucesso se for Vambora, bora, bora, bora Vambora, bora, bora, bora Vambora, bora, 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 bora Vambora, bora, 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 bora Rádio Liberdade FM E todo dia eu vou pra roça pra trabalhar Pego a enxada pra caminar Chega no lar, ela não deixa Boa, bichinha Todo dia eu vou pra roça pra trabalhar Toleto Multimarcas Chega no lar Vem matar Multuca com nós Mata aí, ó Vou matar Multuca na orelha do tecladista Calma Deixa eu matar Multuca na orelha Calma Espera, não se mexe não Agora Matei Mata Multuca Segura Você que tá perto do seu amigo Ou da sua amiga Olhe pra orelha dele Ou pra orelha dela E você vai encontrar Multuca E você mete a mão na orelha dele Mete a mão na orelha dela Taca a mão na orelha pra remancar Multuca Mora na sacana ao vivo Com volta o prato de baixo Assim, ó E todo dia eu vou pra roça pra trabalhar Pego a enxada pra caminar Chega no lar Ó, viseiro Ó, viseiro Todo dia eu vou pra roça pra trabalhar Pego a enxada pra caminar Meu passano cariri mata Multuca Aí, perto de você, mata, mata Mata Multuca Mata Multuca Mata Multuca Mata Multuca Mata Multuca Mata Multuca Alô, parceiro Césio, cdz De Barras Piauí Eu falei, Césio, cdz Barras Piauí Mata Multuca Mata Multuca Ó, pausão Tá, copa Mata Multuca Mata Multuca Mata Multuca Mata Multuca Que bebida Mata Multuca 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 Chegou o fim de semana As novinhas tão no clima, tão no clima Olha, chegou o fim de semana As novinhas tão no clima, tão no clima Chegou o fim de semana As novinhas tão querendo mais, tão querendo mais Chegou o fim de semana Depois da meia-noite Vou tomar uma, vou tomar uma Depois da meia-noite Vou tomar uma, vou tomar uma Depois da meia-noite Vou tomar a saideira, a saideira Atenção galera, prepara pra sentar Um, dois, e vai, vai, senta na macaxeira Vai, 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 senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Guia pra praça chuveira Vai, vai, senta na macaxeira Senta na macaxeira Vai, 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 vai Cego Pissero Alô, Céssio, C2, Forras, Piauí Sempre no Céssio, careca Céssio Rodo Chegou o fim de semana, as novinhas Só no clima, tá no clima Chegou o fim de semana, as novinhas Chegou o fim de semana, as novinhas Só querendo mais, tá querendo mais Chegou o fim de semana, e o Pissero Depois da meia-noite, vou tomar uma Vou tomar uma, vou tomar uma Depois da meia-noite, vou tomar a saideira A saideira Eu quero ver homens e mulheres Prepara Um, dois, e vai, vai, senta na macaxeira Vai, 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 senta na macaxeira Senta na macaxeira Que é pra fazer zoeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, vai Vai, vai, senta na macaxeira Senta, vai, vai, vai E vai, vai, senta na macaxeira Vai, 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 senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Olha E vai, vai, senta na macaxeira Vai, 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 senta na macaxeira Vai, vai Toca Rapunção Morena Chacana Boca Pão do Morenhal Segura aí Pra lá de baixo Vem Luana dança na frente do paredão De shortinho desce, olha só que mulherão Luana gosta de tomar cachaça com limão Ela vira o litro, mas não vai cair no chão Vem Luana dança na frente do paredão De shortinho desce, olha só que mulherão Luana gosta de tomar cachaça com limão Ela vira o litro, mas não vai cair no chão Vem Luana dança na frente do paredão Vem Luana dança na frente do paredão Luana gosta de tomar cachaça com limão Ela vira o litro, mas não vai cair no chão Vem Luana dança na frente do paredão De shortinho curto, olha só que mulherão Luana gosta de tomar cachaça com limão Heraldo, paredão, Heraldo, só Iluanapiru, ela se bebedou Iluanapiru, tá loucona Iluanapiru, ela se bebedou Iluanapiru, ela se bebedou Obrigado pelo carinho Segue o piseiro Palmeiras Sucesso da bola nessa cara Heraldo do paredão Eu falei Heraldo do paredão Filho, Lava Jato Valor Pra sucesso Essa aqui é pra apaixonar o coração Olha, é nossa cara Vem assim, ó E tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de bruxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele só não passa de um plano Se não pegar ninguém tá ali Só liga pra você Te usa e joga porra Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Não mete pra mim Que dessa vez Você vai falando Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Bora, carinha Bora, carinha Bora, carinha Bora, carinha E se é morena Sacana Eita, nós Bora, DJ Chagas, filho Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá ali Só liga pra você Te usa e joga porra Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falando Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falando Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Para apaixonar Para apaixonar Para apaixonar E mora em nossa cama Eita paixão Onde mais? Onde mais? Tem mais uma? Mais uma Nos corações apaixonados Se a cidade Se a cidade falar E tem mais uma? Eu acho que pra te esquecer Eu tô tendo que usar medicação Eu tenho razão E aí, ó De esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Chamo que eu não superei Se eu pudesse Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu perfeita Escrito nesse olho, chama que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Mora em Massacara, pras pretinhas do posto Isso aqui é apaixonado, viu? Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Você acha que pra te esquecer, contendo que eu sou a meditação? Você tem razão Te esquecer, eu perfeita Escrito nesse olho, chama que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu perfeita Escrito nesse olho, chama que eu não superei Essa vai pra Gilza, pra galera do brindezinho Não sai com água, amor Não sai com água, amor, não sai com nada Não sai com água, amor Não sai com água, amor, não sai Mora em Massacara, não vivo É boa demais, amor Sucesso a pedido Só baixar lá na sua música Dó de CDs Com um jeito inocente Sem pensar na gente Me aproximei e disse, oi, como é que cê tá? Sorriu de repente O mundo é no céu a gente Bem, oizinha rosa mais linda nessa garota Ela tem detalhes tão lindos que nem a outra Bem, ela tem o cheiro da flor Carinha de anjo Me faz flutuando Seu sorriso só Deus explica Minha amiguinha, como eu não te amar Minha amiguinha, como eu não te amar Conheci a rosa mais linda nessa garota Ela tem detalhes tão lindos que nem a outra tem Ela tem o cheiro da flor Carinha de anjo Me faz flutuar Seu sorriso só Deus explica Minha amiguinha, como eu não te amar 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 Mãe, nessa cana ao vivo A frata é de baixo É bom demais Bora, Gugu